Dito o vereador Lucas Gil, que acompanha a representante da Igreja Apostólica do Brasil até a tribuna para manifestação pelo tempo de até cinco minutos. Ah, que bom, tem banquinho. Olha que beleza. Temos um banquinho, então. Coisa boa, com os baixinhos, né? Quando quiser. Então vamos lá. Bom dia a todos, pessoal. Quero aqui externar minha alegria de poder estar nesse local. Quero aqui dizer que somos muito bem recebidos todas as vezes que viemos na Prefeitura. Quero agradecer em especial ao vereador Lucas Gil e o Ronaldo, que nos atenderam muito bem aqui. E veio hoje, então, apresentar a vocês a Cruzada Internacional, que está sendo sediada em Caxias, para a Serra Gaúcha. E desde o início, eu queria talvez passar um vídeo institucional. Vamos ver se roda? Fica melhor para ver. Está chegando o grande dia. Terceira Cruzada Internacional de Avivamento Dias 1º e 2º de novembro, no Ginásio do SESI Às 20h, no bairro Fátima O Encontro dos Encontros Você está convidado Ministrado pelos americanos Bispo Robert Lambeth Bispo John Lambeth E Pastor John John Lambeth Prepare-se para noites de poder e transformação que vão marcar a sua vida Terceira Cruzada Internacional de Avivamento Venha viver o extraordinário A presença de Deus no maior encontro da Serra Gaúcha Dias 1º e 2º, no Ginásio do SESI Às 20h, no bairro Fátima Você é nosso convidado Entrada gratuita Pode dar um pause nessa frase Então, a Cruzada Internacional Ela tem como objetivo Trazer a cura Para uma geração Que sofre hoje De ansiedade Depressão Isolamento social Familiar E amargura Por meio da mensagem do Evangelho Que já provou a sua eficácia Abençoando gerações Transformando culturas Como é o caso do seio da Serra Gaúcha Que traz essa cultura do Evangelho A gente vem também trazer o intercâmbio Entre nações Como agora, no dia 1 e 2 de novembro Teremos presença confirmada Dos Estados Unidos Canadá México E Honduras Todos os Estados do Brasil Virão também E claro A nossa Serra Gaúcha Que vai estar vindo para cá Vai acontecer no SESI Temos expectativa De 2.500 A 3.000 Pessoas Por noite Vindo aqui Então a gente tem Essa integração E esse intercâmbio De pessoas de fora Junto Com o nosso povo Que é um grande atrativo Esse evento Ele é totalmente privado Ele é de incentivo privado Não pedimos oferta Não pedimos verba pública Não pedimos verba de outras empresas Então o nosso único objetivo é Promover a pregação do Evangelho Na nossa cidade E já aviso Esse evento Ele veio para ficar Ele não vai acabar E temos a chance De fazer Caxias do Sul Ser lembrada Como a cidade Que tem um evento Todo ano Que muda A vida de pessoas Como acontece Em Camboriú Como acontece Em Florianópolis E agora temos Caxias Que vai ser renomada Nesse segmento Evangélico É um evento grande É um evento importante E a gente vem aqui dizer Que é importante Que a Prefeitura E os vereadores Se envolvam Porque isso acaba buscando Todo o povo E movimentando toda a cidade Após a apresentação Estaremos dispostos A tirar dúvidas A explanar melhor a ideia E a gente quer aqui trazer sim O engajamento Da Prefeitura Junto com esse evento Tenho um minuto Mas acredito que falei tudo Estou sendo bem direto E quero dizer que Isso aqui Vai mexer muito com a cidade A cada ano O evento vai crescer mais A cada ano Vai ter mais gente vindo Mais pessoas do exterior Nos visitando E isso aqui Pessoal É muito importante Porque movimenta a cidade Quero agradecer o momento Quero agradecer novamente Ao vereador Lucas Quero agradecer A atenção de todos aqui E contem com a igreja E contem com Esse evento Para fazer grandes coisas Nessa cidade Deus abençoe a todos Obrigado 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 Obrigado